Você que toma chimarrão já deve ter percebido que a erva mate está mais cara. Em algumas marcas o aumento chega a 100%. Segundo dados do IBGE, no Brasil já existem mais de 1 milhão e 200 mil usuários de crack. Hoje nós vamos mostrar a história de três mulheres que conseguiram vencer o vício. Moradores do bairro Lindóia convivem com vazamentos e buracos. E tem ainda a previsão do tempo e o quadro Pense Nisso. O Nativa 12 horas volta em instantes.